Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu sou a Ivone. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu cultivo de quiabo roxo no vaso. É uma variedade aí não tão comum, espero muito que vocês gostem, tá? Apreciei aí, inspire também a cultivar também, tá bom? Então, bora lá conhecer. Gente, como eu falei pra vocês, olha só que coisa mais linda. Nosso quiabo roxo, ele tá plantado aqui ó, em um vaso, tá? Esse vaso aqui tem 35 litros, pra quem tem dúvida aí do tamanho do vaso que eu uso aqui. Mas você pode plantar o quiabo em um vaso um pouco menor também, se você desejar, tá? Eu vou fazer um vídeo, depois explicando pra vocês direitinho, aprofundar mais um pouco sobre os detalhes do cultivo do quiabo em vaso. E eu vou deixar aqui no canal, tá bom? Então, vocês ficam atentos aí aos próximos vídeos. Tô preparando o vídeo, tá bom? Essa variedade aqui de quiabo, nosso quiabo roxo, ela não é tão comum, né? Como os outros quiabos verdes, né? Como vocês já sabem. Por isso eu trouxe ela aqui hoje, pra mostrar pra vocês, pra inspirar vocês a cultivar também, gente. Olha só essa cor, que maravilha. Tá bem viçosa, bem bonito, o pé tá bem tratado. O único problema é que tá dando a abelhinha dessas pretinhas, e elas não acabam com tudo, né? Eu notei aqui que a única praga que atacou ele foi essa. Então, pra você que for cultivar aí, fica de olho também, tá? Eu creio que a cauda de fumo resolve esse problema. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, ensinando vocês a preparar a cauda de fumo, tá bom? E aplicar direitinho. Mas como o nosso foco aqui hoje é o nosso pé de quiabo roxo, gente, olha, mais imagens dele pra inspirar vocês. Que coisa maravilhosa, né, gente? Você poder fazer um cultivo desse no vaso, na sua varanda, se você tem pouco espaço, qualquer espacinho que você tiver, pode ser cultivado os alimentos aí na sua casa, desde que pegue um pouco de sol. E falando em sol, o quiabo, ele requer pelo menos de 5 a 6 horas de sol por dia, tá? Mas se você tem um pouco menos de sol aí na sua casa, vale a pena tentar, tá, gente? Não vai produzir como uma pessoa que tem mais tempo de sol, mas vai te dar um resultado aí maravilhoso também. A adubação que a gente faz aqui em todos os nossos cultivos é adubação orgânica, adubação caseira. Pra o quiabo, a gente coloca, meio a meio, 50% de esterco bovino, 50% de cinza de madeira. Faz essa mistura e aplica no seu quiabo, tá? Essa mistura eu aplico duas vezes durante o ciclo de vida aí do quiabo. E como eu falei pra vocês, eu vou fazer um vídeo explicando direitinho como cultivar quiabo em vaso, tá? Pra você ter um resultado como esse aqui, ó. Eu tô mostrando o vídeo antes pra vocês se inspirar, pra quando eu ensinar, vocês verem que realmente é possível, pessoal, ó. Cultivar um alimento saudável aí na sua casa mesmo, sem contar que é uma terapia maravilhosa aí pra nossa mente, né? Gente, um detalhe no cultivo do quiabo é o seguinte, quanto mais você colhe, mais quiabos vão vir. Aqui, eu deixei alguns aqui embaixo, não colhi, porque eu quero colher as sementes pra fazer novos cultivos, como eu sempre faço aqui com os nossos cultivos. Mas se você não quiser deixar madurar pra você colher as sementes depois, você pode, já a hora que pontar os quiabinhos ficar mais ou menos de 10 a 15 centímetros, você colhe pra você ter mais produção, tá? Porque quanto mais você colhe, mais quiabo vai dar. Porque os nutrientes que seriam direcionados pros quiabos velhos vão pros novinhos que vão pontar, né? E assim você vai ter uma colheita aí mais satisfatória. Então é isso, gente. Espero que este vídeo tenha inspirado vocês também a cultivar. Espero que você tenha essa oportunidade de cultivar em vaso, de cultivar em casa. Uma terapia aí que vai ajudar muito você a melhorar a sua mente, né? E espero que vocês aguardem aí com expectativa do próximo vídeo sobre o quiabo, que vai ser como cultivar o quiabo em vaso. Vou passar pra vocês os detalhes direitinho, a melhor época pra plantar o quiabo, as adubações que a gente faz aqui direitinho, tá bom? E é isso, gente. O nosso cultivo de quiabo no vaso foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que realmente isso inspire vocês a cultivar também, tá? Porque essa é a nossa intenção aqui. Não esquece de deixar seu like e comentar aqui embaixo sobre o que vocês acharam do vídeo, tá bom? É isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.